A gente fica com o homem e o homem além Aquele abraço de ele e de seu amor O povo mesmo existe e tem o meu amor Amiga, não tô lá fora, não se for a cama Como é da deção, me furando a vida de paixão Eu sempre paixão não moro Se eu me amigar, então eu vou falar, eu vou falar, eu vou falar Eu vou falar, eu vou falar, eu vou falar, eu vou falar Levantar, mas o seu pão não me misturar Você também vai misturar e tentar desatar Se eu me for, eu só vim pra se ensinar Você é a pessoa certa, mas na hora errada Não vou negar, que tudo te falta, não vou falar Que isso é o meu dia que continua, a gente continua Eu sou a pessoa certa, mas na hora errada Que isso é o meu dia que vem, eu sou a pessoa certa Eu sou a pessoa certa, mas na hora errada Amiga, amiga, que segue um dia, vira uma delinha Que segue um dia, vira uma delinha